E aí Sat, encosta aqui na casa aqui que nós vamos fazer o bololo aqui na casa aqui, ó Chegamos agora, aqui na Guarujá aqui, ó Encosta frente ao mar, bololaço Lancha, jet, puta Sucesso Diretamente eu DJ Gouveia É que passou da meia-noite, todos dá uma fuga Marcônio 17, lá sempre lota de puta Gordinho bololo, te chama pra fazer suruba Eu vou tacar o pau em todas essas filha da puta Eu vou tacar o pau em todas essas filha E aí, voada tá uma uva Não sofro de amor mais Puta pra caralho, querendo sentar pro pai Puta, puta pra caralho, o que é do centavo? Ê, voada tá uma rua, não sofro de amor mais Puta, puta pra caralho, o que é do centavo? Ê, voada tá uma rua, não sofro de amor mais Puta, puta pra caralho, o que é do centavo? Puta, puta pra caralho, o que é do centavo? Puta, puta pra caralho, o que é do centavo? Sai! Sucesso! Diretamente DJ Gouveia Sucesso! Sucesso! É que passou da meia noite, todos dá uma fuga Marcônio 17, lá sempre lota de puta Gordinho Bololo te chama pra fazer suruba Eu vou tacar o pau em todas essas filha da puta Eu vou tacar o pau em todas essas filha Ê, voada tá uma rua, não sofro de amor mais Puta, puta pra caralho, o que é do centavo? Puta, puta pra caralho, o que é do centavo? Ê, voada tá uma rua, não sofro de amor mais Puta, puta pra caralho, o que é do centavo? Ê, voada tá uma rua, não sofro de amor mais Puta, puta pra caralho, o que é do centavo? Puta, puta pra caralho, o que é do centavo? Puta, puta pra caralho, o que é do centavo? E aí, StatFunk? Chama que tá tendo, fio!